Tony Stark, o Iron Man. Um gênio, um milionário, um playboy, um filantropo. Já aos 12 anos, Adriano Silva Santos sonhava em trabalhar com áudio e vídeo. Pouco tempo depois, arranjou emprego numa boate e como o herói dos filmes, se tornou imbatível na comunicação. Aumente o volume! E o sonho de criança se tornou realidade. Adriano é um dos profissionais mais reconhecidos no país. A voz dele pode ser ouvida em vídeos institucionais, campanhas publicitárias e em várias emissoras de televisão e rádio. A competência com voz e equipamentos possibilitou o mineiro de Uberlândia a montar sua própria empresa. A escola de comunicação já criou vários profissionais em todo o Brasil. Com habilidades técnicas vistas em poucos, Adriano montou uma escola de dublagem. E logo, estará dublando filmes, documentários e jogos de videogame. É só mais um passo que o consolida como um dos profissionais mais requisitados da América Latina. É algo que não tem preço, né? Porque de uma brincadeira, de uma coisa que era feita ali num quarto de casa, hoje é algo para o mundo. Então, o fato de você poder gravar a sua voz ou falar ao vivo numa rádio e isso ser ouvido assim por qualquer pessoa pela internet, é algo assim apaixonante e a cada vez mais me estimula, né? Porque é um mundo que não tem fim, né?